Vamos criar então os índices para mim poder então aqui no nosso formulário de funcionários para que eu possa então alterar o nosso índice, então eu preciso criar eles, então vamos aqui no interface aqui e vamos, para você que não se lembra então pessoal, vamos com o botão direito aqui no banco de dados, visualizar metadados, então aqui tu consegue visualizar todo o metadados, ok, vamos criar então o índice, aqui tem o exemplo como fazer para criar índice, vamos dar um ctrl c aqui, veja que eu não tenho criado para funcionários, só tem as chaves estrangeiras aqui, então vamos criar aqui para funcionários, ctrl v, vou criar então um chamado então funcindcode, vamos padronizar aqui então, funcindcode e funcindnome, então na tabela de funcionário, cria então na tabela de funcionário, aqui também na tabela de funcionário, então aqui nos campos então o índice chamado funcindcode vai estar ligado então ao campo func código e o índice nome vai ser então alfunc.nome, vamos executar isso aqui para ver, já deu certo, se eu visualizar o metadados aqui, vão ver que aqui embaixo já está criado então aqui ó, os dois índices que a gente criou, então se eu voltar aqui para o meu data módulo aqui, dmdados, vocês vão ver então que eu já tenho aqui no meu index name aqui, aparece aqui os meus índices, já vamos deixar por padrão o nome né, vocês já sabem, então a gente só vai fazer o seguinte, a gente só vai lá então no nosso funcionário, dá dois cliques aqui, a gente vai colocar então que o índice é funcindcode e funcindnome, é muito fácil né pessoal, valeu então, até a próxima, tchau! E aí